Por falar em acidente, vou te mostrar agora um incêndio. O carro foi parcialmente consumido pelas chamas lá em Tiradentes. Acidente registrado pelo Corpo de Bombeiros Militar. Isso lá no Campo das Vertentes, por conta do incêndio, as chamas quase atingiram um dos imóveis. Acompanhe comigo na tela do Alerta. Imagens registradas por populares mostram o carro consumido pelas chamas no bairro Alto das Torres. Os bombeiros foram acionados para controlar o incêndio e evitar que o fogo atingisse residências próximas ao local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o proprietário do veículo não foi localizado no dia da ocorrência, o que dificulta entender as causas do incêndio. A Polícia Militar também foi acionada. O Corpo de Bombeiros chegou no local, conseguiu debelar as chamas, que trazia um risco para os imóveis que estavam ali ao entorno. O motorista não foi localizado. Por conta disso, ficou difícil entender o porquê, se o carro estava em funcionamento, teve alguma pane elétrica e pegou fogo no local. Se ele simplesmente pegou fogo sem acionamento do carro, o carro estava estacionado, ou se teve alguma coisa ligada a algum crime, alguma pessoa que provocou esse incêndio. O caso vai ser investigado, mas fica difícil pela falta do proprietário no local para explicar. Esse carro estava ligado, estava desligado? Como é que estava a situação? O Corpo de Bombeiros debelou as chamas rapidamente ali, já estava com altura muito grande. E de acordo com um dos militares que atendeu a ocorrência, conversou comigo e falou, Luiz Mar, e o perigo ali o maior? Se o tanque estivesse realmente muito cheio, o que poderia causar uma grande explosão. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve como ter essa precisão pela falta de comunicação com o proprietário. E de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve como ter essa precisão.